Olá, hoje o passeio vai ser muito especial e vocês não sabem para onde nós vamos. Vou dar uma dica. Partiu Londres! Nós acabamos de passar pela imigração para sair de Paris. Quer dizer, na verdade, nós estamos em Paris ainda, né amor? E a gente ficou assim, ó. Não é tão bagunçado igual o Brasil, que eles não revistam nem a sua bagagem de mão. Quando a gente sai do Brasil, não revistaram nem a bagagem de mão. É um pouquinho mais complicado, mas o resultado é esse, em Ouro Star Lindo. E a estação aqui é muito, muito bonita. Aqui atrás fica uma espécie de free shop em euro, né? Não é em dólar. Eu dei uma olhadinha ali já e tem umas coisinhas bem legais. E agora, quando a gente chegou cedo, nós vamos esperar nosso horário do trem, que sai às 8h37. Agora são 7h30, então a gente vai esperar uma horinha ainda. E daqui a pouco, chegamos em Londres. Estamos em Londres e agora nós vamos ir para a rua, mas olha esse arco aqui. Ai, tá me lembrando da Harry Potter. Inclusive, agora nós estamos indo para a King's Cross, que fica aqui do lado, da St. Pantos. Para ir na plataforma, 934. Eu estou muito empolgada. Meu Deus! Pera aí. Vai, do lado de fora. 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 Foi bem ali que o Harry e o Rony saíram de discosso com o Fort Angle Avoador. Eles contornaram o relógio e foram para a Hogwarts. Estamos aqui na London Eye. A gente está atrás dela, a gente está indo lá para frente para depois daqui sair direto para o Big Ben e para os outros lugares que a gente vai visitar. Gente, aqui em Londres, venta muito. A gente está aqui do lado do Big Ben. E está um vento muito forte. Souvenir, souvenir, souvenir. Temos uma consideração a fazer sobre as cabines telefônicas daqui, né amor de Londres? Sim, 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 sim. Você vai contar ou conto eu? Pode contar. Todas elas têm xixi dentro. Acho que todo mundo faz xixi lá dentro. Deve ser a nova moda. Não dá para entrar. Você passa mal. Eu fui para tirar a foto. Eu e o João para tirar a foto. A gente quase morreu. E assim são em todas. Tem algumas que são mais feias, tem outras que são mais bonitas, né amor? Mais limpinhas. Mas mesmo as mais limpinhas, tem xixi. Então cuidado. Que tem policial, tem cheiro de xixi. Tem cheiro de xixi. Todas elas. Que bonitinho. Eu vou pagar você para mim. Deus do céu. Quem é esse pequenininho? O que é esse pequenininho aqui? Meu Deus, meu Deus. Nós chegamos aqui em Piccadilly Circus. E aqui, onde está o letreiro da Gap, foi onde filmaram Harry Potter. Foi aqui que o Harry, o Rony e a Hermione aparataram. E eles quase foram atropelados por um ônibus de dois andares. E eu vou lá agora. A situação da pessoa. Vocês estão vendo essas listras vermelhas aqui no chão? Nunca andem na calçada perto delas assim. Porque senão você vai levar ou uma retrovisorzada, né amor? Ou uma bikezizada. Uma bikezizada, exatamente. Porque os ônibus e as bikes passam raspando. E é capaz de realmente machucar feio. Então tem que tomar cuidado. Já estamos de volta ao New Star. Acabou nossa aventura de hoje em Londres. Ficamos com um gostinho de carmaio, mamãe. Em breve, esperamos voltar e conhecer melhor essa cidade tão linda. Senhoras e senhores, bem-vindo.